E fala galera do Youtube Lipão na área e sejam bem-vindos a mais um vídeo malandrão e hoje rapaz e olha só com o motinho galera que eu ressurgi aqui no GTA gente a motinho Tron Capitão e hoje lex vamos aqui fazer um parkour com a moto Tron só que eu tô gente com um pouco de medo É da galera não pegar a moto Tron e não deu outra papito teve muita gente que não pegou a motinho Tron filhão então galera já explode aqui embaixo ó o like e partiu adeus Manos eu peguei a motinho Tron e vamos ver se eu vou conseguir ó dar adeus pras inimigas mano só eu e mais umas duas pessoas eu acho que estamos com a motinho Tron Olha só se achotaram gente olha isso se é louco tiozão isso aqui é uma moto de bandido gente então aqui no playstation 4 a galera fez um parkour com a motinho Tron E vamos nessa gente esse daqui é o primeiro parkour que eu tô fazendo com a moto Tron gente até então eu tinha feito só por exemplo escorregador É mega descida escadas na verdade aquilo não deu eita filhão olha só onde que eu vou passar vou passar aqui no túnelzinho perigoso Hum granola Segura ele aqui nossa gente que pela tubulação Você é louco velho esse daqui sim que é um parkour gente eu posso dizer de raiz é um parkour de raiz mesmo gente olha isso Fé louco tiozão quem pegou a motinho Tron vai com certeza vencer papito Vamos nessa então gente que na habilidade na ousadia e na sagacidade Oba vamos na sagacidade meu Aquela sagacidade sagaz da né ela mesmo Então gente escorregador e escadas que eu fiz de motinho Tron Não deixa de ser um um skill test né só que hoje esse skill test eu acho que não vai ter escorregador E nem escadas então vai ser um skill test mais é legítimo mais old pelo visto Isso é louco mano Velho faz muito tempo gente que eu não venho mais aqui pra esses gotinho Aqui que tem o rato a ratazana e o ratozão Hum granola Se é que existe ratozão as ideias Nossa Meu Deus galera já tem a plataforma nova Que é aquela plataforma de nitro amarela Que top Eu acho que logo logo vou conseguir fazer corrida especial com a motinho Tron É o túnel Uou Nossa galera olha só esse túnel gigante Nossa gente isso é louco tiozão Mais um túnel gente Nossa que louco Meu Nossa gente parecia que tinha uma parede ali no final do túnel Mitei Meu Deus Adeus otários Gente consegui Mimimimimimimimimimitar Nossa gente agora que eu me lembrei Tem plataformas modificadas Esse daqui vai ser um parkour modificado gente Um parkour mod Ah me ajude aí irmão Eu caí na trap gente Consegui cair aqui nessa cilada E gente já explode aqui embaixo o like Porque hoje é um skill test completamente mod gente Skill test modificado de motinho Shotaro papito Motinho shotaro Eu tô doido aqui gente Porque isso daqui faz com que a gente caia Eu tenho que ir rápido É Às vezes gente Ir rápido é uma melhor escolha do que lento Porque né Tem que ir na ousadia 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 Vamos na ousadia aqui Só vamos moleque Me ajude aí filhão Eu tinha passado antes galera De first Quase de first Mais a metade do obstáculo E chegou agora nessa partezinha E não consegue né Moisés Não consegue Moisés Calma rapido Ah meu Gente calma Eu vou tentar ir um pouco mais dentro Respirei Agora o bagulho vai ficar pica neguinho Ficar habilidoso neguinho Vamos nessa então gente Aqui ó Ah moleque doido É Tem que ir rápido gente Ah Tem um macetinho galera Nossa Que top manos Meu Deus Gente Tem uma xícara Olha isso E gente Muitas pessoas não conseguiram passar Ainda tem todo mundo lá Olha isso Tem uma xícara Xícara boa Limpão Quer uma xícara de café Pior que sim Pior que não Olha o propinho Esse aqui é um propinho malvado Meu filho Malvadinho Nossa É Se eu falei pra vocês Que não ia ter escada Não vai ter escada gente Vai ter uma coisa pior do que escadas Isso daqui é o famoso Sei lá como posso chamar isso gente Isso aí que o bagulho é O bagulho doido aqui Olha aí Olha aqui o bacia Isso aqui é o bacia de circo gente Pulou Pulou Na mosca Pulou Na mosca Pulou Na mosca Calma gente Esse daqui é um parkour muito habilidoso Para o meu ser humaninho Não Filha da mãe Eu tava tão Mano Eu tava tão alinhado Gente Que eu consigo Perder o desalinhamento Se é que eu posso chamar Dessa forma Né fi Se é que eu posso Chamar isso Dessa forma Olha só Olha reto aqui Aqui é muito simples Aqui é fácil Gente Vou tudo no passinho Aqui Tudo retão Nossa Mano É difícil gente Você acredita? Olha só o nível Desse skill test Gostei gente É um skill test Que me lembra muito Os skill test Antigamente Antigamente Galera Bem no começo É Dos skill test No GTA Eu fazia Essas paradas Com Com mods Aqui Só que hoje É inédito Com a moto Tron Gente Você acredita? Ah Quase Galera Foi por um fio De cabelo Calma Calma Ó Boa Gente Olha isso Daqui Manos Mano Tem uma Xícara Invertida Lá em cima Que tipo De pessoa Mano Quem que colocou Uma xícara Ali em cima Uma xícara De café Você quer meu fio? Vamos nessa então Gente Olha que adrenalina É simples Sabe Olhando Não é tão difícil Se bem que eu não levei Tanto tempo Pô 11 minutinhos É Tipo É média De um skill test Só que Como eu tô com uma moto Gigante Uma moto Tron Nossa É Fica complicado Uma moto muito gigante Muito gorda Então Acaba dificultando Um pouquinho Será que Não Não vai ter nada Na linha de chegada Só vai ter aqui Um pino de boliche Aqui ó Ó Pino de boliche Aqui ó Ah papai Ó Strike Tamo junto galera Explodiu Nós Espero que vocês tenham gostado Hoje o skill test Modificado Com a motinho Tron Deu pra ver Que tinha aqueles Aquelas plataformas Modificadas Como o Tron Aqui Que é aquele pano Verde E essa parte aqui Foi muito tensa também Gente Foi a parte do Arride De motinho Tron E gente Esse skill test Estava Pica neguinho Espero que vocês Também tenham gostado Um salve Aqui pra todo mundo Que julgou comigo Sintam-se abraçados E apenas Eu E o Iago Que Não Eu, Iago E o Zika Que pegamos a moto Tron E vocês podem ver Que eu fui o primeiro Colocado com a moto Tron O restante Foi só de bate Então eu acho Que fica um pouco mais fácil Porque a bate É uma moto menor E a gente tem mais agilidade Com ela Mas então gente Eu já quero Aqui ó Explosões de like Vocês sempre gostam muito Aqui dos skill testes E episódios Com a motinho Chotaro de LED Então já explode Aqui embaixo Galera o like Pra fortalecer Certo? Que é nóis também Favorito Vídeo e Boa área geral Se inscrevendo aqui embaixo No canal Boa área geral Clica no botãozinho Vermelho em Inscreva-se E não perca nenhum vídeo Ok? Um abração do mano Lipão Até a próxima E Fui! E aí Vamos lá.